Fala aí meus amores com vocês, eu sou a Edição Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje tem dia de festa junina, meu amigo Pega esse look maravilhoso Arrumando, ela tá se vestindo E hoje, nunca fiz isso na minha vida, eu acho que vai ser a minha primeira vez Mas eu vou fazer um vídeo Arrume-se comigo! Exatamente isso que você ouviu, então hoje eu tô aqui pra fazer um Arrume-se Comigo pra vocês Então se vocês quiserem mais vídeos assim, se inscrevam aqui no meu canal Deixem já o like, entendeu? Então é assim, ó, tô aqui na Ana, fui lá em casa, peguei uma malinha de roupa E olha isso aqui, Ana Júlia era tão fofinha antes O que aconteceu com você, cara? Porque você... Não, não é mais fofa Você não é mais fofa, agora seu coração está em pedaços de dureza, entendeu? É bom tá assim, né? Melhor do que tá sofrendo, né gente? Ah, pronto! Mas enfim, gente, ó, eu trouxe uma malinha de roupa pra me trocar aqui na Ana E eu vou me arrumar aqui junto pra vocês E o seguinte, a gente tá indo pra uma festa junina É aniversário de um amigo nosso Fala aí, Aninha O João, o que vocês são? O que você ia falar? Ô, não precisa sair e deixar meu quarto arrumado? É, tem isso, porém, porque, tipo assim, não sei vocês, meninas, no caso Quando vocês se arrumam, vocês provavelmente deixam o quarto todo bagunçado com as suas amigas Então é meio difícil isso, deixar o quarto arrumado depois Eu tô tentando, eu tô tentando tá organizada É, exato isso, faz isso, porque isso não faz nada de inteira e é bom você fazer isso, tô brincando Tem que ser coisado tudo na minha roupa Ô, meu Deus, gente, vai ser essa blusinha Não sei se eu vou realmente ficar com essa blusa, porque a Ana quer trocar comigo Mas essa saia é a mesma saia que a Ana Eu tenho motivos Gente, olha o tamanzinho da blusa vestida Mas ela estica Ó, ela estica e deixa transparente, porque ela é piquete A minha, olha o tamanho que fica Exato, não quero que fique esse tamanho em mim também Só que tem essa aqui que eu comprei hoje, né E ela, tipo, ela é mais quente do que essa Eu acho, não sei Mas a gente vai ver isso Só que eu comprei essa daqui pra eu poder usar E olha o tamanho que eu comprei ainda Que eu fui meio, eu combinei GG E você tá me chamando de gorda pra eu usar isso? Não, mas eu, mano Nossa, acabou comigo agora Olha aqui, eu vou mostrar Ela parece ser muito pequena Até quando o vídeo vem, nossa, tá certinho Mas olha aqui, olha o tamanho Olha, a nossa, ela é grande Tipo, parece ser pequenininho, assim, até Mas olha, no meu braço É Ficou uma finura nisso aqui Tá, mas deixa eu... Ó, vou vestir isso Ai, que calor Tá muito calor Tá muito calor Você ligou o ar, né? Liguei Ai, que bom Mas, ó, enfim Vou colocar a minha calça Colocar essa botinha de meia aqui também Vai, essa volta é muito bonita Não vai usar porque minha mãe queria usar também Ah, pronto Fica largo em mim, assim, que jeito? É, nossa, aqui tá muito largo Aqui, ó E o pé também fica largo Porque eu faço 35, hein? Hum, mas... Nossa, mas muda... Ah, pronto Mas enfim, vou... Muda, né? Se não mudasse, ninguém usaria diferente Mas tá bom, ó Já já tinha meu saco já aqui no meu ouvido Já pediu roupa Nossa, eu não tô gostando Não tô gostando disso Tô ficando estressada já Vou embora, minha sacada Tá bom Meu Deus Mas vai ser aniversário mesmo Mas enfim, eu vou... Colocar minha roupinha já E é isso Porque ela é bem legal O quê? Você vai ver isso aqui primeiro Porque aí você é bem legal Ah, tá Então vai, um, dois, três E... E, gente Assim que ficou o nosso look Sério Eu tô apaixonada demais Ficou muito bonita A gente tá muito irmã, mano A gente tá muito irmã Na mesma época Quase, né? Que eu fiz só na frente É, mas a gente tá muito parecida, cara Aí tá A saia... Mano, a gente tá literalmente parecida em tudo Em tudo, tudo, tudo Aí eu troquei minha blusa com a Ana Essa blusa é da Ana E a gente trocou Galera, é o seguinte Já estou pronta Eu esqueci completamente de gravar E eu me arrumando E se eu arrume isso comigo Só que eu não me arrumei tanto com vocês Eu sou uma próxima blogueira Ainda bem que eu não sou blogueira desse jeito De maquiagem Mas... Tá todo mundo aqui da Aninha Só oito pessoas Augusta, minha mãe Tá no posto da minha mãe Olha aqui Ó, o André tá... Nossa, pega Mais galho de palhaço Quando vai sair Eram uns quatro que estão na caçamba, né, Helena? É verdade Tem mais gente atrás Mas ainda bem A gente falou com a moça Gente, porque é pertinho É bem pertinho Então, tá tranquilo Então, eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês Eu não ia gravar Mas agora eu vou gravar pra vocês Pra vocês verem Como que vai ser a festa junina Versus aniversário Ai, ai Eu tô com muita fome Você que pensou no carro Cadê os presentes? Ninguém tá com presente É aniversário Mano, se vocês quiserem Ela tá no porta-mala Ah, tá no porta-mala Aham Nossa É, vamos fazer uma vaquinha e vou comprar um presente só É isso aí, então Eu queria... Eu quero mostrar meu look Porque eu e a Ana, a gente tá gêmeas Aí eu queria mostrar pra vocês depois Como que vai ter o nosso look Mas lá nós mostramos Depois a gente mostra o look de todo mundo aqui pra vocês E é isso Agora partiu É pra festa Arraiou? Arraiou Arraiá Arraiá Então partiu, partiu, partiu Gente, acabei de chegar Todo mundo acabou de chegar aqui, ó E eu e a Ana, ó Tá igualzinha Literalmente Literalmente Tá todo mundo lindo É verdade, né? E é isso aí É verdade Vocês três, quase igual, é tudo É tudo igual Tá tudo literalmente igual Sapatinho igual, calça igual Aquela bolsa vermelha igual a deles Aí você ia ficar... É, eu ia ficar os três patetas Meu, já comi muito, cara Tô aguentando mais pra comer, mano Nossa, a gente, tô comendo muito Eu tô comi o meu lanchão também, gente, tá muito gostoso Mano, já tô com parabéns Mano, não tô conseguindo gravar muito bem Porque eu tô aproveitando muito Eu esqueço que eu tenho que gravar, entende? Nossa, eu tô indo com mais comida Ô, tia, o que é ali? Maravilha, maravilha, maravilha Nossa, minha mãe é maravilhosa E eu falando que eu não tô aguentando mais comer Então, dá pra um Ó, tia, eu te dou uma Só pra você não ficar cheio Isso Ó, toma aqui, metadinha Ah, pronto Tem vergonha pra não, né? Mas é isso, gente Tem aquele negocinho de boi lá Tem aquele negocinho de boi É, tô no mecânico Eu queria muito naquilo Só que a gente tá de saia, mano Que raio Que raio Eu quero Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Agora eu vou ensinar a Ana Júlia a dançar Até eu não sei dançar E a Letícia é mestre mesmo Coitada Eu não sei mestre, eu não sei dançar Ela que mais me liga Tadinha É, o nome da relação A Ana Júlia vai ser minha dama Minha mulher Minha parceira Minha esposa Ó, quando eu e a Ana Júlia A gente vai ter 60 anos A gente vai casar Nada dá certo Pra gente não ter uma pessoa Ó, o tempo não vai beijar Mas a gente vai casar Só pra gente ficar junto Pra sempre E adotar um filho Dança aí então Gente, se eu falar Que nenhuma das duas sabe dançar Dá licença pra elas dançarem Vai, vai, vai Vai lá Ó o jeitinho Parece duas gêmeas Eu tenho ciúme Não deixava, hein Ô, Vitor Peraí Caiu não Eu caí Porra O Vitor falou que tem ciúmes Vitor Vitor, Vitor Vitor que não vai dançar comigo Ô, Vitor 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 Contou? Falei que você falou que tem ciúmes Ela falou que eu Por que ele não vai dançar comigo Eu representava agora Vai Vamos ver a dança Gente, seguinte Eu Tô muito cansada Tô aqui com Pedrinha A gente tá conversando Tá Tá cansadinho? A gente comeu muito, né? Esse tipo de lugar A gente comeu bastante Mas enfim, gente Aproveitei demais Tem pessoal ali fora Tudo Bonitinho E Assim Eu acho que eu já vou Enchando esse vídeo Por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei demais De eu gravei Um daily vlog Faz muito tempo Que eu não grava Um daily vlog pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal Se vocês não são inscritos ainda Mas é isso Valeu Falou Fui 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 E Fui Legenda Adriana Zanotto